Gênesis capítulo de número 2, Gênesis capítulo 2 a partir do versículo 18 Quem encontrou diga amém Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só Falei uma auxiliadora que lhe seja idônea Havendo pois o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo E todas as aves do céu trouxe-os ao homem para ver como estes lhe chamaria E o nome que o homem desse a todos os seres viventes Esse seria o nome deles Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves do céu e a todos os animais selváticos Para o homem todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea Então o Senhor Deus fez cair pesado o sono sobre o homem E este adormeceu E tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne E a costela que o Senhor Deus tomara o homem transformou-a numa mulher e lhe trouxe E disse o homem Esta afinal é osso dos meus ossos E carne da minha carne Chama-se a varoa Porquanto do varão foi tomada Diga amém por essa palavra Se assente glorificando a Deus querido Mantenha sua Bíblia aberta Na leitura que acabamos de fazer Oh aleluia Versículo 23 O último versículo que nós fazemos menção A Bíblia diz que disse Adão Esta afinal É osso dos meus ossos e carne da minha carne Chama-se a varoa Porquanto do varão foi tomada O versículo 23 é o versículo derradeiro E o versículo que traz o desfecho Para esta história que se inicia E que se principia para nós nesta noite No versículo de número 18 Perceba que há um contraste entre esses dois versículos O primeiro versículo que nós lemos O verso 18 A Bíblia vai narrar E o próprio Deus vai constatar Que Adão está vivendo uma situação que não é boa Adão está vivendo uma situação que não é favorável Adão não está vivendo Uma vida plena Uma vida satisfeita Adão se encontra por um momento de sua vida incompleto Adão se encontra por um momento da sua vida Precisando que uma lacuna seja preenchida na vida dele E esta palavra eu não trago tão somente aos homens Nem também tão somente às mulheres Mas esta palavra é uma palavra para a igreja viva de Jesus Na face da terra Nesse dia de hoje Quando nós paramos para meditar um pouco no livro do Gênesis Nós vamos perceber sobretudo nos versículos que fizemos menção Que aqui há verdades muito mais profundas Do que simplesmente falar sobre a vida conjugal De um homem e de uma mulher Porque Adão é o princípio da história humana E o que nele se revela no início da história da humanidade Nada mais é do que um reflexo para toda a humanidade Que vai muito mais além do que o casamento Nesse caso aqui O que faltava a preencher Adão era Eva O que faltava a completar Adão era uma mulher O que faltava a completar Adão era o preenchimento de uma necessidade sentimental Afetiva E por isso conjugal Mas a vida de Adão como o primeiro homem sobre a face da terra Vai revelar para nós nos dias de hoje Independente de casados ou solteiros Que todos nós quando principiamos a plenitude O início da nossa caminhada com Deus Nós começamos a nossa vida faltando algo Ainda não estamos na plenitude de tudo aquilo que nós queremos viver E o versículo de número 18 retrata isso Retrata uma pessoa incompleta Retrata uma pessoa que está precisando de algo para ser preenchido Retrata alguém que tem um vazio a ser completado Porém o versículo de número 23 Que encerra o desfecho dos versículos que fizemos menções É o versículo onde Adão alcança satisfação E eu não quero começar pelo 18 Mas quero começar pelo 23 O 23 vai dizer E não é Deus que diz É Adão que diz Perceba isto No verso 18 Deus constata que Adão está incompleto No verso 18 Deus constata que a vida de Adão não está boa No verso 18 Deus constata que ele não tem felicidade plena No verso 18 Deus constata que ele está incompleto Mas no verso 23 não é Deus que constata É o próprio Adão que dá o desfecho da sua história E ele diz esta afinal Ele está dizendo Eu comecei mal mas eu estou terminando bem Ele está dizendo Eu comecei incompleto mas estou terminando satisfeito Ele está dizendo Eu comecei triste mas estou terminando alegre Ele está dizendo Eu terminei vazio mas estou terminando cheio Ele está dizendo Eu terminei cabeça baixa mas estou levantando E estou de pé Ele vai dizer Esta afinal Ele está dizendo o final da sua história Ele está falando de como está terminando a sua história E ele vai demonstrar Desejo de satisfação plena e absoluta Esta afinal É osso dos meus ossos e carne da minha carne Chamar-se a varoa porquanto do varão foi tomada Trazendo para outras palavras o que Adão está dizendo é Deus eu estou satisfeito Repita esta frase Deus eu estou satisfeito Eu quero dizer para todas as pessoas que precisam ter preenchidas de algo na sua necessidade hoje aqui Eu quero me dirigir a todas as pessoas que sabem que não estão vivendo uma vida plena E não é só na presença de Deus não é em todas as áreas da sua vida Eu quero dizer que você vai terminar a sua vida E o desfecho dessa história dizendo Deus eu estou satisfeita Deus eu estou satisfeito Eu quero começar essa mensagem jogando por terra todo o karma Todo o espírito de cartomancia Toda a falsa pregação da cruz do evangelho Mateus capítulo 14 versículo de número Capítulo 16 versículo de número 24 em diante Jesus vai dizer a seus discípulos Se alguém pois quiser me seguir Tome sobre si a sua cruz e siga-me E desde então começamos a imaginar que a cruz é um tipo de karma E desde então começamos a imaginar que a cruz é um tipo de pendência Aonde ninguém pode ser feliz completamente porque tem que carregar a cruz Aonde ninguém pode ser satisfeito plenamente porque tem que carregar a cruz Os crentes começaram a incutir na sua mente um tipo de pensamento que não é bíblico Um tipo de pensamento que é produzido por cardecismo e espírito de cartomancia Aonde todo mundo tem que chorar e viver o resto da vida pagando um preço Ou seja, se você é feliz na igreja você não é feliz no casamento Se você é bênção na casa de Deus na sua família é uma desgraça Se a sua vida financeira é ruim a sua vida espiritual é boa Ou se a sua vida financeira é boa a sua vida espiritual então é ruim Começam até a se criar o rótulo de que o pobre é mais feliz do que o rico E o rico não pode ser mais feliz do que o pobre Porque quanto mais pobre mais crente Quanto mais miserável mais servo de Deus E quanto mais rico mais distante de Deus E tudo isso vem sendo criado porque o homem está caindo na mentira que o inferno contou Aonde não podemos ser satisfeitos Aonde não podemos ser preenchidos Aonde não podemos viver uma vida de plenitude Mas um dos nomes do meu Deus é Shekinah E Shekinah é plenitude Jesus veio com duas características sobre a face dessa terra Ele diz eu vim pra quê? Pra desfazer as obras do diabo E depois eu vim pra que vocês tenham vida E tenham em abundância E tenham em plenitude E tenham em satisfação Pega na mão desse crente e começa a profetizar Diga você vai ficar satisfeito Você vai ficar satisfeito Abre a boca meu filho e profetiza Você vai ficar satisfeito Chega dessa história Que se é feliz no casamento não é bem sucedida no departamento Se é bem sucedida no departamento não pode ser feliz no casamento Se é próspero espiritualmente não pode ser próspero materialmente Mentira do diabo E hoje nós vamos rasgar a cédula do pecado Porque Cristo veio pra dar vida e vida em abundância Você vai ser feliz na sua vida financeira Você pode ser feliz na sua vida conjugal Você pode ser feliz na sua vida sentimental Você pode ser feliz na sua vida eclesiástica Pode ser feliz na vida familiar Você pode ser bom pai, bom empresário e bom marido Você pode ser bom pastor, bom pai, bom filho e bom sobrinho Você pode ser boa mãe, boa filha Você pode ser boa sobrinha, boa tia Você pode ser boa serva de Deus Ele é baixo, lhe rebe a suminéria calaxéria Abre-se nesta noite um caminho diante de ti E este caminho é um caminho de plenitude Caminha nele Caminha nele Caminha nele Mãe Camila tem respaldo bíblico pra isso? Só tem Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios Nem se detém no caminho dos pecadores Nem se acerta na roupa dos escarnecedores Antes tem o seu prazer na lei do Senhor E na sua lei medita até dia e de noite Pois será como? Como árvore plantada onde? No deserto? Como árvore plantada onde? Na seca? Como árvore plantada onde? Na pobreza? Como árvore plantada onde? Na miséria? Como árvore plantada onde? No fracasso? Quem lembra? Como árvore plantada junto a ribeiros de águas Junto a ribeiros de águas A Bíblia diz mais, diz mais Junto a ribeiros de água A qual dá o seu fruto Não é árvore de flor e de galho É árvore de fruto A qual dá o seu fruto Não dá só sombra, dá fruto também Não dá só flor, dá fruto também O Brasil tem uma característica que é totalmente ligada à nossa cultura Onde diz que uma pessoa não pode ser boa em um monte de outras coisas Se você é bom em uma coisa, você tem que ser bom só naquela coisa Eu estou aconselhando uma pessoa que compõe, que canta, que prega e que ministra E esta pessoa está escolhendo uma coisa só pra ser E sabe o que ela disse pra mim? Ela disse, eu só posso ser uma coisa porque no Brasil ninguém valoriza quem é um monte de coisa Então você tem que ser uma coisa só Olhe pra nação americana E tirando toda a ausência de fiel espiritual que tem andado naquela terra Veja, lá o escritor também é compositor O compositor também é poeta O poeta também canta Também prega, também profetiza Do que isto fala? Isto fala da variedade de dons distribuídos A Bíblia diz que a cada um ele dá o segundo que ele quer Sabe o que Deus está dizendo? Pra você ser boa no louvor, você não precisa ser um fracasso na cantina Você também pode ser boa na cantina e pode ser boa no louvor Pra você ser bom pregador da palavra, você não precisa ser bom pregador da palavra Você também pode ser pregador e pode ser o intercessor da madrugada de joelho dobrado no chão Você pode ter variedades de ministérios Árvore plantada junto a ribeiros de águas O qual dá o seu fruto na estação própria E cujas folhas não caem Me apresente uma árvore nesta terra que as folhas não caem Me apresente uma árvore nesta terra que não murcha Me apresente uma árvore nesta terra que não sofre o processo das estações Me mostre onde está esta árvore Na mão do carro e a xéria Se você olhar para o seu lado, você vai dizer Esta árvore está aqui A única folha que não seca é a do justo A única folha que não cai é a do justo O caminho que prospera é a do justo O caminho que frutifica é a do justo A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora Que vai fazer no que? Nasce hoje, murcha amanhã? Que faz o que? Prega hoje, não prega amanhã? Que faz o que? Canta hoje, não canta amanhã? Não, 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 não A Bíblia diz que é como a vereda do justo é como a luz da aurora Que vai brilhando, 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 brilhando Brilhando, 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 brilhando Brilhando cada dia mais Até ser dia perfeito Perfeito Satisfação, plenitude Chega dessa história de que você só pode ser bom em uma coisa Chega dessa história de que você só pode ser feliz em uma área da sua vida Irmã Camila e a cruz A cruz sou eu mesma As únicas coisas que eu preciso amarrar e sofrer é por mim mesma Fraqueza do irmão não me atribula O que me atribula é a minha fraqueza Chatice do irmão não me atribula O que me atribula é a minha chatice Não irmão, e como é que está a vida? Está tudo bem, mas e o teu marido? Eu vou levar naquela cruz Quem disse que teu marido é naquela cruz? A cruz está dentro de você Adão está apresentando desejo e satisfação plena Ele está atingindo a plenitude de uma vida Meu Deus do céu Eu ainda sinto bloqueio para fazer a penetração dessa palavra Porque tem crente que se acostumou a pregar Que a gente só tem que pagar preço Marachai de ouro E quem me conhece já me ouviu pregar algumas vezes por essa cidade Sabe que eu também gosto de palavra de pregar para pagar preço Mas o Senhor tem falado para nós acerca deste tempo Que a última hora da igreja na face da terra E agora ou você colhe ou não colhe mais Ou você semeia ou não semeia mais Ou você se satisfaz ou não se satisfaz mais Plenitude Adão está dizendo Agora eu estou pleno Mas como foi que começou essa história? Esta história começa com o Adão incompleto E se eu puder dar um tema para esta mensagem nesta noite O tema é O plano de Deus Na vida de Adão nós temos o perfil De qual é o plano de Deus para a humanidade Qual é o plano de Deus para a humanidade? Que o homem seja satisfeito E como é que a Bíblia nos comprova isso? A Bíblia diz que o Senhor Deus Ele criou todas as coisas E chamou a existência tudo aquilo que não existia Quem fez o céu? Quem fez o céu? Estrelas Terra Semente Erva Animais Água Sol Lua Deus Deus fez todas as coisas que existem E todas aquelas que há diante de nós E todas essas coisas Deus fez E a Bíblia diz que havendo Deus criado todas elas No sétimo dia Ele descansou E agora tendo Ele descansado a obra das Suas mãos Que em nada tem a ver com dormir Com descanso ou com estado de inércia Mas simplesmente significa que Deus parou para admirar O trabalho da obra das Suas mãos Tendo Ele admirado o trabalho da obra das Suas mãos A Bíblia diz que agora o Senhor vai formar o homem do pó da terra Da onde igreja? Da onde igreja? Vai formar o homem do pó da terra Deus pega o homem de algo Que já existe E é a primeira vez na história Na história da humanidade Do princípio De todas as coisas Que Deus vai alçar a mão de algo que já existia Porque quando Deus criou todo o universo Quando Deus criou todo o mundo Ele chamou a existência aquilo que não existia Mas quando Ele fez o homem Ele tomou o homem de uma matéria-prima já existente Por que é que Deus fez isso? Porque no plano de Deus da vida do homem O homem precisa aprender a ter história O homem precisa aprender a ter origem O homem precisa aprender a ter memória Quem não tem memória não tem futuro Bem já disse o pastor José Gomes Nós precisamos ter memória Deus não te criou do nada Deus te criou de algo que já existia Pra quê? Pra você não esquecer da onde veio Todo plano que Deus tem na nossa vida Traz consigo uma história Da qual eu não posso esquecer Da onde eu vim Eu não sei aonde Deus tem te colocado Eu não sei o que Deus tem feito na tua vida Mas nesta noite Ele usa a minha boca Pra te dizer Não esquece da onde eu te tirei Não esquece da onde você veio Não esquece de lemarachar Vida, canto, remar a sua Ele pega o homem agora do pão da terra Pra quê? Pra que o homem nunca se esqueça Pra que tem memória Pra que o homem não se esqueça Que tem história Irmã Camila Vida de plenitude é vida pra quem? É pra quem não esquece da história que Deus escreveu Vida de satisfação é pra quem? É vida pra quem sabe da onde Deus tirou Quem não sabe da onde Deus tirou Pode andar pra qualquer lugar e voltar de onde veio Sabe por quê? Porque não tem história e não sabe da onde Deus tirou Agora quando tem alguém que se lembra Foi dali que Deus me tirou Foi dali que Deus me fez subir Foi dali que Deus me arrancou Ele nunca mais volta pra lá Sabe por quê? Porque ele tem história e ele tem memória Deus está dizendo Vou dar satisfação e plenitude Pra quem tem memória O barro De algo tão pequeno e tão desprezível Não podia ter sido do pedaço de uma estrela Não podia ter sido do fragmento de um diamante O salmista vai salmodear e ele vai dizer Que o homem é o bináculo da criação de Deus De uma forma messiânica ele vai anunciar Pouco menor do que os anjos o fizeste Mas de glória o vestiste e o coroaste Ele está falando messianicamente do nosso Senhor Mas está apontando pra como um Senhor tão cheio de glória Se reveste de algo tão corruptível como a nossa matéria humana Ele pega o que é desprezível E esta é a forma de Deus trabalhar Deus pega o que não é pra confundir quem acha que é Mãe Camila o que é que eu estou fazendo aqui Por que que Deus não chamou o irmão mais inteligente da minha família E chamou eu que não conseguirei terminar o ensino fundamental Mãe Camila por que que a minha família é a mais pobre da minha casa Mas ainda assim é a mais próspera Meu filho estuda aonde o filho do meu vizinho não estuda E você fica se perguntando Deus dizendo porque eu pego quem não é Eu pego quem não é Eu pego quem não é Pega no barro E agora o homem vai se tornar alma vivente Segundo a característica do plano de Deus pra vida do homem Dá a ele uma alma Por que? Porque na alma se agrega valores que no corpo não se sustenta Eu vou repetir Na alma se agrega valores que no corpo não se sustenta Versículo de número 27 do capítulo 16 Quando o Senhor Jesus fala acerca do seu reino Pregando aos seus discípulos ele vai dizer Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro Se em troca disso perder a sua alma Deus vai dar ao homem o que ele tem de mais valioso e a sua alma Por que? Porque dentro da biologia humana Quando aprendemos acerca do ser humano Aprendemos que ele nasce, cresce, reproduz e morre Porque o homem trata o homem como um ser vivo Mas Deus trata o homem como um ser eterno Quando nós estamos no primário da escola A gente já começa a aprender A tia faz uma florzinha e pergunta Que o que é isto? É mineral? É vegetal? E aí alguém diz É um ser vivo E por que é um ser vivo? Por causa das três regrinhas Quais? Nasce, cresce, se reproduz e morre Mas quando Deus forma a biologia do homem Ele coloca dentro do homem algo que não se comporta na biologia divina E qual é a biologia divina? Não é nasce, cresce, reproduz e morre Não termina por aí A do homem tem quatro processos E a de Deus cinco processos Quando Deus cria o homem Deus não chama o homem de ser vivo Todo ser vivente é naturalmente chamado de ser vivo Mas quando Deus cria o homem A Bíblia diz E sobrando em suas marinas o fôlego de vida Foi feito o homem alma vivente O homem foi feito alma vivente E como se funciona nessa biologia agora? O homem nasce, cresce, reproduz e morre Humano, divino O homem nasce, cresce, se reproduz e morre E ressurge para viver eternamente Quer seja no céu Ou quer seja no inferno Na etapa humana são quatro processos Na etapa divina são cinco processos Por quê? Porque Deus não nos criou para a morte Mas ainda assim o homem tendo pecado Sendo destituído da glória de Deus Ele continua a ser um ser eterno Por quê? Porque ele possui algo chamado alma Quando Deus cria o homem E chama o homem de alma vivente Deus está dando ao homem um privilégio Que nenhuma outra característica da humanidade Jamais terá da criação Jamais terá qual? Terá uma Deus não olha para você pelo que você veste Deus te contemple e te conhece pela sua alma Deus não está nem aí se você usa sinelo do calçadão Ou se você usa sapato da grife Deus está preocupado com a sua alma Quando Deus cria o homem Ele está estabelecendo um princípio de prioridade Qual é este princípio? Eu posso até cuidar do teu corpo Eu posso até te vestir Eu posso até te calçar Mas a minha prioridade é com a sua alma Quando Paulo escreve a Timóteo Ele vai dizer Eu desejo que todo teu corpo tenha saúde Bem como vai a tua alma Ele está dizendo Se a tua alma tiver saúde Todo teu corpo terá saúde Quando o Senhor ele cria o homem E coloca no homem alma Ele está dizendo Eu posso cuidar de tudo que está à sua volta Mas saiba que a minha prioridade contigo Sempre será a sua alma Jesus estando na terra Ele vai dizer Se vós, sendo maus Saber dar coisas boas aos nossos filhos Que fará o vosso Pai que está no céu Ele vai dizer o quê? Não cuideis de andar ansiosos por coisa alguma Com aquilo que comeremos Com aquilo que beberemos Porque o vosso Pai que está no céu Sabe de tudo o que vocês precisam Olhai para as aves do céu Não semeiam Não fiam E tem seus amigos E seus ninhos Olhai para os niros do campo Não trabalham Também não fiam E nem Salomão em toda a sua glória Se vestiu como um deles Quando Jesus diz assim Não seriam porventura vocês Muito mais importantes Do que as aves do céu E do que os niros do campo Jesus está dizendo Não seria a alma de vocês Muito mais preciosa para mim Do que a erva que hoje nasce e a mãe morre Ele está dizendo Gaste menos tempo pedindo Para Deus fazer coisas do lado de fora Gaste mais tempo pedindo Para Deus fazer coisas Do lado de dentro Porque o que é do lado de fora Ele já sabe Mas do lado de dentro Só você pode pedir Pega na mão desse crente E diz para ele Menos do lado de fora Você não falou não Pega a mão dele e diga Menos do lado de fora E mais do lado de dentro Dá uma chacoalhadinha nele Para ele se ligar nessa noite E fala para ele Menos do lado de fora E mais do lado de dentro É menos Por que que homens e mulheres Que se dizem de Deus Estão perecendo? Porque estão investindo Mais do lado de fora E menos do lado de dentro Nele para sai de canto Alguém diz Irmã Não tem mais pregador Como se tinha antigamente Na verdade tem gente Com revelação até mais profunda Do que se tinha antigamente Só não se vê mais gente Com a mesma essência Do que se via antigamente Porque tem gravata Tem perna Só está faltando cuidado com a alma Tem cabelo Tem gel Só está faltando cuidado com a alma Tem bíblia de estudo Tem dom da palavra Só está faltando cuidado com a alma E Jesus está dizendo Cuida de dentro Cuida de dentro que eu culto do lado de fora Cuida de dentro que eu culto do lado de fora Quando eu vejo gente que parece que acha que ministério é cabide para desempregado É gente que vai dormir três horas da manhã no facebook E acorda meio dia Dois horas da tarde vai almoçar Quatro horas da tarde enche a barriga Cinco horas da tarde vai no shopping gastar oferta E de noite tomam banho de água quente Pagando a luz para as ofertas dos irmãos E vem para a igreja sem meditar cinco minutos na palavra Sem dobrar o joelho e dizer Deus eu sou dependente O que é isso? É gente que cuida do lado de fora Mas esqueceu que Deus não está olhando para o lado de fora Deus está olhando para o lado de dentro E ele está dizendo eu quero cuidar Mas é do lado de dentro Põe a mão no teu coração e deslivra-me Dessa desgraça Deus tem um plano para o homem E este plano comporta uma prioridade Qual? Cuida da sua alma Ele faz o homem e coloca nele alma E tudo o que o homem faz para Deus Ou melhor E tudo o que Deus faz para o homem É em edificação a sua alma Por que que tem gente que perdeu a essência da oração? Porque dobra joelho e só apresenta para Deus fatura de cartão de crédito Dobre a joelho e só apresenta para Deus necessidade Deus o que comeremos O que beberemos Me muda de casa Me muda de carro Ele diz o que para Jeremias Quando tu ainda se formava no ventre da tua mãe Ali eu já te conhecia Tem gente que não quer ter filho Porque está preocupado se vai ter condições de sustentar o filho Davi disse fui velho Ou melhor fui moço Agora sou velho e nunca vi o Jesus desamparado Nem a sua descendência Tem gente que está travando a sua vida Por causa de coisas materiais Deus não te chamou para andar por vista Deus te chamou para andar por fé E o que é andar por fé Irmã Camila Andar por fé é acreditar no invisível Crer no impossível Andar por fé é colocar o pé No degrau da escada E colocar o outro pé Antes de ver o degrau que se aproxima Deus está dizendo É preciso e eu quero trabalhar Mas você tem que entender Que em toda edificação da sua alma Tem gente em depressão Igreja Nunca se ouve um tempo de tanto crente oprimido Por quê? Porque está achando que Deus é na minha vida Porque eu estou aqui no púlpito Pregando, arrumada E está achando que Deus não é no ministério dele Porque talvez ele não tenha o relógio que eu tenho E o sapato que eu tenho É só um exemplo fútil para a gente entender O que é isso? É gente que esqueceu que o que está dentro do vaso É mais valioso do que vai do lado de fora Como assim, irmã Camila? As pessoas estão achando Que os valores que eu tenho na minha vida Estão agregados àquilo que eu possuo Os valores que eu tenho na minha vida Não estão ligados àquilo que eu possuo Meu valor não está no que eu tenho Se você me julgar pelo que eu tenho Você vai errar feio Não olha para essa irmã Porque ela está de sandália rasteira não Porque se você julgar ela pelo que ela tem Você vai errar feio Não olha para essa irmã Só porque ele tem uma dentadura E ele falta a dente estando tão novo E julga ele pelo que ele pensa Porque você vai errar feio Não está no que eu tenho O que é? Que Paulo escreveu na igreja de Coríntios Capítulo 7 vai dizer Temos porém esse tesouro em vasos Em vasos Ele está dizendo Não é o que eu sou do lado de fora É o que eu tenho do lado de dentro Para que a excelência do poder Seja de Deus E não de nós É barro Mas a Bíblia diz Você está falando de memória Mas a Bíblia diz que Deus lançou todos os meus pecados No lado de esquecimento Isso mesmo Só Deus lança Porque ninguém mais tem o poder de lançar E o que você está querendo dizer? Estão querendo dizer que Deus pode esquecer Abre aspas Mas você não pode esquecer Deca, manto, rega, na súbia Gaste menos tempo orando pedindo E mais tempo agradecendo Mas já que é para pedir Peça por coisas espirituais Porque acerca das materiais Antes de você fazer alguma coisa por ti mesmo Deus já fazia Você fica preocupado com o que seu filho vai vestir Você tinha menos do que seu filho Chegou aonde seus pais não chegaram Aonde você acha que Deus vai levar seus filhos É matéria-prima Tirada do barro Está tirando ele de algo já existente Para quê? Para que ele nunca esqueça Que o valor dele não está do lado de fora Mas está no que Deus colocou Do lado de dentro Quando o oleiro começa a cuidar do barro E quando o Senhor fala da casa de Israel como indivíduo Ele vai falar a Jeremias Que ele estava na olaria E conforme o oleiro amassava o barro E pisava com o pedal na roda Ele começava a formar o barro E começava a fazer dele um vaso E a Bíblia diz que quando Jeremias chega Ele fala Que o vaso se quebrou na mão do oleiro E como o vaso que ele fazia Se quebrou na mão do oleiro Tornou a fazer dele outro vaso Conforme bem pareciam aos seus olhos Ei! Não é tornou a fazer dele o mesmo vaso É tornou a fazer dele o quê? Outro vaso Eu sei que poeticamente A maioria de nós Pregadores, cantores, profetas, servos Nós temos vontade de dizer Que Deus vai quebrar e vai fazer de novo Na filosofia de que Deus vai utilizar O caco que ele quebrou Mas Deus não faz isso Porque quando o Senhor Ele quebra o vaso Na visão que ele dá a Jeremias Ele está justamente quebrando o vaso E jogando fora Vai ouvindo isso Pra poder dizer que a qualidade Daquele barro é ruim E por isso que se quebrou Porque a qualidade do barro era ruim O que Jeremias está falando Para a casa de Israel É que Israel está se quebrando Na mão do oleiro Mas não é porque quebra e faz de novo Daquele vaso Ele está dizendo pra eles Para de quebrar Porque está quebrando Não é porque o oleiro é bom É porque o vaso é ruim Está falando do que eles carregam Do lado de fora Vocês são ruins E quando a gente vê Deus quebrando o homem A gente diz Não se preocupa não Deus vai te refazer de novo Vai te fazer Não vai refazer Como assim irmã Camila Ele não vai fazer Daquilo que ele já quebrou O que ele quebrou É pra jogar fora Pensa no soberbo Deus pega o soberbo E quebra ele Já pensou se Deus restaurar ele Dos cacos da soberba Que quebrou Como é que ele vai se restaurar de novo Será novamente soberbo E quantas vezes ele for restaurado Do caco quebrado Quantas vezes ele tornará Ser o que Deus queria Que ele não fosse Quando Deus dá a visão A Jeremias Ele está dizendo o que? E tornou a fazer dele Outro vaso Diga Outro vaso Diga Diga Outro vaso Não é o mesmo vaso É o outro vaso Sabe o que o senhor está dizendo? Eu te fiz como vaso Como matéria-prima Frágil e independente Pra que? Pra você não se apegar Com o que eu vou jogar fora Você não entendeu não Você não tinha dado uma aleluia Você não pode se apegar Com o que Deus quebra E com o que Deus tira Porque o que Deus tira Te prejudica como vaso É por isso que ele tira Deus está dizendo Eu vou te fazer De uma nova coisa A matéria-prima é a mesma Mas o barro será melhor Desta vez A matéria-prima é a mesma Eu não te fiz pra ser Quebrado toda hora Eu te fiz pra ser Vaso Quando Deus cria Adão E quando Deus fala A casa de Israel Ele está dizendo Não se preocupem Com o que eu tiro de vocês Guardem aquilo Que eu preservo em vocês Ei, ei, ei Deus não se preocupa Com o que sai Olha pra cá Deus não se preocupa Com o que sai Deus prioriza O que fica Mã Camila O carro foi Pergunta se Deus foi com o carro Mã Camila A casa foi Pergunta se Deus foi com a casa Mã Camila O marido foi Pergunta se Deus foi com o marido E Mã Camila O filho foi Pergunta se Deus foi com o filho Sabe o que Deus está dizendo? Eu não vou com o que eu tiro E não saio com o que sai Eu fico com quem fica E Deus está dizendo Eu estou com você Deus está dizendo Eu estou com você Meu Deus Eu estou sentindo a graça de Deus Para profetizar Deus está dizendo Não olhe pro que saiu Eu não saí com o que saiu Eu estou com quem ficou Não é o que Deus tirou É o que você tem Tem coisa que quando saiu da sua vida O amigo saiu também Mas o Senhor está dizendo Eu fiquei Por que? Porque eu não estou contigo Pelo que saiu Eu estou contigo Pelo que você é Eu estou contigo Pelo que você é Quebra o vaso Faz o vaso E agora Deus faz Adão de um barro Para que ele nunca esqueça Que o que ele tem dentro É mais importante Do que vai do lado De fora Como é que é a obra do vaso E como é que Deus Por que que Deus Compara o homem A um vaso de barro Porque quando este vaso Está sendo feito pelo oleiro Ele só ganha formato Com uma atitude do oleiro E essa atitude não é do lado de fora É do lado de dentro Olha pra cá Coloca um pedaço da argila Ou do barro Na roda da olaria E o oleiro começa a rodar E se ele roda a roda rápido Ele faz um vaso rápido E se ele roda a roda devagar Ele faz um vaso devagar Mas pra cada velocidade É uma tipificação exata Para o vaso Vaso que costuma ser rodado Muito rápido É vaso que tem as vezes Uma casca muito fina Então não precisa de aprimoramento É por isso que roda rápido E tem gente que está tão preocupada Jesus por que que o outro foi E eu fiquei Porque a casca dele é fina Daqui a pouco ele tem que voltar Você não Quando sair não volta Nunca mais Na arada Aí vai lá Devagarinho 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 E vai deixando Engraçado lá de fora E vai dando aprimoramento Pra que quando coloque no forno Não haja rachadura Ei Deus não compara o homem a botija Deus compara o homem a vaso Qual é o processo da botija? É processo rápido E tem gente que está desesperada Porque o outro cresceu rápido Sobrou rápido Está grande rápido No caso rápido Tem dinheiro rápido E Deus está dizendo Eu não te chamei pra ser botija Eu te chamei pra ser vaso E o vaso que é vaso Entra no processo da roda Demorado Mexe e faz o vaso E uma camila Enquanto o aloro Bota a mão do lado de fora Ele só prepara a argila E ela ainda é um nada Ela ainda é um monte de barro E como é que o vaso Começa a ganhar forma Quando ele pega o dedo polegar Qual é o dedo polegar? Dedo do movimento Qual é o dedo polegar? Dedo do tendão Você sabia que esses quatro dedos Só podem se mexer Por causa deste dedo aqui Que tem um tendão? Irmã Eu conheço gente que tem os quatro dedos E não tem esse aqui Mexe É porque não rompeu a língua Que está no tendão Porque se romper a língua Que está nesse dedão aqui Não consegue mais movimentar Ele é pequeno Cabeçudo e feio Como diz Missionário Leandro Nascimento Mas é ele que vai dar formato ao vaso A Bíblia diz agora Ou melhor A Bíblia não diz Mas nós vemos a tipificação do vaso sendo feita E agora ele vai ganhar forma E como que ganha forma? Pega-se o dedo E coloca dentro do vaso E fura o vaso Com o que? Com o dedo Tem gente que está sendo rodado Rodado e não ganha forma de vaso Sabe por quê? Já virou uma roda Roda não é vaso Roda é roda Irmã Camila Quem é que está na igreja e é roda? É gente que deixa ele trabalhar Mas só do lado de fora E não deixa ele enfiar a mão por dentro Quando você não deixa enfiar a mão por dentro Você não vira vaso Você vira uma roda Deus está dizendo Eu não te chamei para ser roda Quem é roda? É gente que só está preocupada Com aquilo que está do lado de fora Deus está dizendo Deixa eu meter a mãozão lá dentro E arrancar esse perdão Deixa eu meter a mão lá dentro E tirar essa mágoa Deixa eu meter a mão lá dentro E arrancar esse perdão E levar a chave Deixa eu botar o dedo lá dentro Coloca o dedo dentro E à medida que O vaso e a argila Vai permitir a quantidade de dedos Entrando dentro do vaso Ele vai ganhando uma boca maior Sabe o que Deus está dizendo? Quanto mais você deixa mexer do lado de dentro Maior é o recipiente do vaso do lado de fora Quem enche mais rápido? Boca pequena ou boca larga? Boca pequena ou boca larga? Jesus está dizendo Eu quero te fazer boca larga Deixa eu enfiar a mão do lado de dentro Deixa eu enfiar a mão do lado de dentro Quem é Adão? Adão é a tipologia do homem Que deixa Deus enfiar a mão do lado de dentro Do lado de dentro Coloca a mão do lado de dentro E o homem é o pináculo da criação de Deus A terra e tudo que existe foi feito primeiro E o homem foi feito depois Mas isso não é porque o homem era menos importante Muito pelo contrário Isso se deu porque o homem era mais importante Perceba que o Senhor primeiro cria todas as coisas E só no final dessas coisas Ele cria o homem Escute a terceira característica do plano de Deus Para a vida do homem Deus faz exatamente como um pai faz aos seus pais e aos seus filhos Quando você sabe que vai ter um filho ou vai ter um neném Você espera ele nascer para ver que nome vai dar? Ou você já planeja um nome antes? Você deixa para comprar fralda no dia do nascimento? Ou você já começa a comprar coisas antes? Você sai na primeira farmácia para comprar coisas Depois que o neném nasceu? Ou você se programa antes? Assim é a construção da terra No que tange ao serviço do homem Deus não fez o homem para a terra Deus fez a terra para o homem E há uma grande diferença entre essas coisas que aparentemente são parecidas Deus não fez o homem para a terra Deus fez a terra para o homem No plano de Deus para o homem A terra trabalha para o homem No plano de Deus para o homem O calçado serve para servir ao homem E não o pé do homem para servir o calçado No plano de Deus Não é o homem Que é usado pela roupa Mas é a roupa que é usada pelo homem No plano de Deus na vida de uma mulher Ela não fica desesperada porque tem uma bolsa e ela não pode comprar Ela descansa porque ela sabe Não é que aquela bolsa vai me usar Sou eu que vou usar aquela bolsa E se eu não tiver dinheiro para comprar Eu não vou me desesperar Porque eu não compro essa aqui Mas compro outra ali Tem gente ficando desesperada Achando que esta terra Está aqui para usar você Só que Deus está dizendo No plano que eu construí para você É você que usa essa terra Pare de deixar as coisas usarem você Pare de deixar o feijão usar você Pare de deixar a roupa usar você Você sabia que teve gente que não conseguiu vir para essa festa hoje Porque a roupa usa ele? E se ele não tiver a roupa que ele quer para usar ele Ele não consegue sair de casa Vai para o culto? Não, não vou Por quê? Porque eu não tenho uma roupa Quem é essa pessoa? Ela que usa a roupa ou a roupa que usa ela? É a roupa que determina se ela vai para um lugar ou não É a roupa que determina se ela pode ir no casamento ou não É a roupa que determina se ela toma a santa ceia ou não É a roupa que determina Deus está dizendo No meu plano Não é a terra que te usa É você que usa a terra Quando Deus cria Adão Ele diz Adão, a terra é tua Sujeita sobre ela Não é sobre não É sobre Sujeita acima dela Você não pode ficar triste pelo que você não pode ter Você precisa ter satisfação do que você tem Por quê? Porque o que você tem é você que está usando Triste coisa seria se você tivesse coisas que elas estivessem usando você Mãe Camila, eu não tenho muita coisa não Mas o que você tem é você que usa Amém ou não amém? Amém Mãe Camila, eu não tenho muito dinheiro não Mas o pouco que eu tenho quem usa sou eu Você está entendendo ou não? Está entendendo? O que Deus está dizendo é Não é se você tem pouco ou se você tem muito A pergunta é É você que usa eles ou são eles que usam você? Tem gente que tem muito mas não pode ir para lugar nenhum Tem gente que tem muito mas está chorando pelo muito que tem Ou eu tenho um amigo meu quando eu digo para ele Fulano me empresta tanto aí Aí ele diz assim Muita gente não tem não Mas pouco a gente tem bastante E ele vai e me empresta Sabe o que eu vejo? Sabe quem é dinheiro? Dinheiro nessa terra é mamão Você sabia que dinheiro é um tipo de potestade? Dinheiro é algo maligno A Bíblia diz que a raiz de todos os males está no amor ao dinheiro Ele é terrível e ele não presta E por que dinheiro na mão de crente é tanta benção? Por que dinheiro na mão de crente vira festa? Dinheiro na mão de crente vira congresso? Dinheiro na mão de crente vira uniforme? Dinheiro na mão de crente não traz raiz de amargura Dinheiro na mão de crente não traz briga Dinheiro na mão de crente não traz contenda Por que? Porque é uma potestade e ela está sujeita a minha autoridade E por que que tem gente que tem tanto e tem tanta perturbação? Porque é potestade mas é o dinheiro que usa ele Deus está dizendo não esqueça Eu fiz a terra para você usar ela Não deixe a terra usar você Pega na mão desse irmão e prega para ele nessa noite Diga não deixe a terra usar você Fala para ele aí Fale para dois, fale para três Não deixe a terra usar você Deus cria Adão E diz Adão O nome que você der Esse é o nome que vai ter Deus está dando Adão no que? A autoridade No plano de Deus para a vida do homem O homem tem que ter autoridade Homem sem autoridade está fora do plano de Deus Mulher que não tem autoridade está fora do plano de Deus Irmã meu filho de 12 anos está na minha cara A culpa não é dele, a culpa é tua Você deve estar fora do plano de Deus Bata com o pé direito do chão e diz Eu sou da terra Não tenha medo não Eu vou explicar Bata o pé no chão e diga Eu sou da terra O problema é que tem gente confundindo as coisas O salmista vai se amodear no salmo de número 8 E ele vai dizer Os céus Os céus são do Senhor Mas a terra Ele deu aos filhos dos homens A terra é do homem Jaz no maligno Mas é do homem Na época de Abraão Jazia no maligno Ele já era o decaído Mas o Senhor disse Abraão Olha E aonde a tua vista te dê alcance Ali será a tua possessão O Senhor está dizendo o que? Abraão a terra é? Abraão a terra é? Sua Abraão Adão Eu criei Fala da liberalidade de Deus Quem você conhece que cria uma casa Que arruma uma casa e dá a chave na mão do outro Só Deus faz isso Quem você conhece que gera um filho e entrega na mão do outro Pro outro dar na nome Só Deus faz isso Deus criou tudo e no final deu pra Adão a honra Olha pra cá e bata o que eu vou dizer Não há honra que Deus dê que não seja acompanhada de responsabilidade E pra gerir as coisas de Deus tem que ter autoridade Gente que tem responsabilidade sem autoridade logo perde a honra Gente que tem responsabilidade sem exercer sobre ela autoridade logo perde a honra Deus diz Adão O nome que você quiser dar a esses bichos Esse nome eles terão Eu não vejo Adão dobrando o joelho É só um exemplo pra gente entender E perguntando Deus Posso chamar o tucano de tucano? Me dá um sinal Se é pra eu chamar o tucano de tucano Obviamente não foi Adão que falou tucano Eu estou usando o exemplo pra gente discernir o que Deus está falando conosco nessa noite Você não vê Adão Dizendo Senhor Se o macaco der três pulinhos na minha frente e colocar a mão no meu ombro direito Aí é pra eu chamar o tigre de tigre Não Adão está entendendo que a terra é minha Então a decisão é minha também Tem gente que está com a vida travada e está botando a culpa em Deus Está desempregado e está botando a culpa em Deus Está com o casamento falido e está botando a culpa em Deus Por quê? Porque a sua incompetência Me baixará Vaiá Não te fez ter posição e autoridade pra tomar decisões acerca da sua vida Aí vem pro culto e quer colocar tudo no altar de Deus Altar de Deus não é no chão Altar de Deus é pra prioridade coisa importante O que eu coloco no altar de Deus? Aquilo que a minha incompetência não me permite resolver E o que é que não vai pro altar de Deus? Aquilo que já está na minha mão pra eu fazer Não, se Deus quiser que eu trabalhe Um irmão de blusa roxa com calça amarela de cinto verde Vai vir na minha direção, dar três pulinhos e tocar no meu ombro direito E se ele falar assim diz o Senhor É porque é pra eu trabalhar A decisão se você trabalha ou não é sua Olha pros teus filhos, olha como é que eles estão andando Olha pra tua mulher, vê se ela tá vestida direito Vai perguntar pra Deus, olha pra tua mulher e pergunta pra tua mulher se é pra tu trabalhar Olha pro teu filho e pergunta pro teu filho se ele quer que você trabalhe Deus está dizendo a terra é sua Se Deus te confiar na responsabilidade é porque você tem competência para dirigir lá Pastor chega, diz irmã, a irmã vai ser coordenadora das irmãs ano que vem Não pastor, primeiro eu vou orar, não precisa orar Pastor, eu cabeça, já orou, disse que é você É só você dizer sim ou não Mamã, mas Deus fala e eu tô doida de dizer que Deus não fala Eu só tô dizendo que você tá protelando muita coisa que já podia estar vivendo há um tempão Porque tá esperando o final daquilo que Deus já falou que tá na tua mão Autoridade, você é da terra Você é da terra Filho de doze anos não se conserta com consagração Filho de doze anos se pega ele pelo braço Senta ele no sofá e diz que quem manda sou eu Filho de doze anos não traz pro segundo geração Filho de doze anos eu pego uma varinha Hoje eu ando no monte, samba nas pernas dele E digo pra ele que quem manda aqui sou eu Não, mas você tá falando isso Mas eu tenho filho de doze anos De dezoito, de vinte, de vinte e cinco Pode ter até trinta Enquanto tiver na tua terra Enquanto tu pagar a conta dele Enquanto tu vestir ele Ele entra por aquelas portas a hora que você quer Meu Deus Meu Deus Fala pra esse crente, acorda Você é da terra Só quer andar com a mente no céu Irmã, mas a Bíblia diz Pensais nas coisas que é do alto Diz pensais, não diz agis Por quê? Porque a gente pode pensar no que é do alto Mas não pode agir na terra pensando no que é do alto Por quê? Porque nós somos da terra Irmã, nós somos peregrinos em patria estranha Nosso lugar não é aqui, não é aqui Então fazendo o que é aqui? Se você está aqui por um tempo Você precisa exercer responsabilidade por um tempo Bata esse pezinho com firmeza Pra abrir o olho e acordar E diga Eu sou da terra Olha pra cá Teu marido é da terra Teu filho é da terra Não, irmã Não porque eu só quero consagração Eu consagro de dia Consagro de noite Eu faço jejum Eu oro Eu dobro o joelho Eu boto minha cara do pão E o marido está lá Sozinho E Deus está dizendo Abre o olho Porque o marido é da terra Abre o olho Porque o marido é da terra Não, irmão Meu marido é homem de Deus Meu marido é homem de Deus Eu posso passar sete dias na igreja Que ele não liga Aí depois o marido vai embora E diz Pastor A pão margina levou meu marido Foi a pão margina Não Você esqueceu que ela é da terra Você esqueceu que ela é da terra Irmã, eu não preciso fazer nada O que é de Deus Vem na minha mão Eu não preciso fazer nada Deus tem uma promessa na minha vida Aí deita no sofá TV Globinho Emenda não vale a pena ver de novo Termina no viver a vida E está esperando o telefone tocar Só vai tocar para trazer luta Porque você esqueceu que tem promessa Mas você é da terra Isaac, eu vou te fazer para esperar em 101 Mas para isso você tem que aprender A cava peço, cava peço Cava peço, cava Cava peço, cava Cava peço, cava, cava, cava Deus está dizendo Eu tenho coisas divinas a fazer na sua vida Mas eu preciso da sua cooperação Na terra Só quer viver com o anjo Só quer conversar com o anjo Só quer morar com o anjo Com as irmãs não conversa Na festa não participa Na comunidade de fé não quer entrar Não Deus conhece meu coração Nunca bota uma roupa para a festa Todo ano cria Inventa uma história Inventa Não é que eu não tenho branca Aí a irmã diz Não, mas eu te dou uma Não, mas é que eu não gosto de nada Então eu compro E quando chega no dia Infeliz não aparece É que eu sou espiritual demais Eu sou crente demais Eu não vou ficar nessas irmãs não Porque é tudo fofoqueira Não vou ficar nessas irmãs não Porque é na festa das rias E depois mete o mal da gente nas casas Eu prefiro conversar com o anjo Lá no Rio de Janeiro tem um hospital De maluco Isso é brincadeira 50% dos que estão lá É tudo crente Que conversa com Gabriel e Miguel Sabe por quê? Se Deus quisesse que anjo Conversasse com gente Eles não moravam lá Eles moravam aqui Pega na mão de quem está ao seu lado E diz Eu sou da terra Pega na mão dele E diz Fala comigo Conversa comigo Anda comigo Brinca comigo Vai na minha casa Para com esse negócio De só querer viver Nas coisas do céu Mãe eu quero namorar Quero casar Deus vai me dar um casamento Não adiantou lá E não escovar o dente Não adiantou lá E não me direita esse cabelo Não adiantou lá E não passar roupa Deus está dizendo A mim o olho Você é da terra Sujeita sobre ela Domina sobre ela Pisa com autoridade Nesse chão Determina Adão o nome que você der Esse é o nome que vai ter No plano de Deus Na vida do homem Tem que ter autoridade Na terra Mãe eu conheço gente Que tem autoridade no céu Não basta ter no céu Tem que ter autoridade Na terra O nome que der É o nome que vai ser Ele não pergunta Que é esse Que é esse Não É comigo Então é comigo O nome vai ser esse E depois dele I haver trabalhado Ele ainda está incompleto Está trabalhando Mas está incompleto Sabe por quê? Não ter o que eu quero Não justifica Não dar aos outros O que eu posso fazer Vou repetir Para você assimilar Adão está fazendo Pela terra Aquilo que ele ainda não tem Quem me entende Diga amém Adão está provendo Adão está completando Adão está arando Adão está lavrando Adão está cuidando E acerca de si mesmo Ele ainda não tem Aquilo que ele está fazendo Pelos outros Só que Não ter o que ele quer Não impede a ele De dar o que ele pode E ele continua Trabalhando Eu não tenho o que eu quero Mas através da minha vida A terra pode ter E ele continua dando Eu não tenho o que eu quero Mas através da minha atitude A terra pode ter E ele continua Trabalhando Eu não tenho o que eu desejo Mas posso dar o que os outros querem Sabe o que o senhor está dizendo? Não deixe de proporcionar aos outros O que você pode Só porque você não tem O que você deseja Meu Deus Na Bá de Cé Me nasceu A da Gaxu Me nasceu A Bíblia diz Se tu sabes que pode fazer bem Ao teu irmão E não faz Tu peca Eu vou falar pra famílias Aqui agora Pra gente caminhar pro final Teu marido Teu marido não faz por você O que você gostaria Que ele fizesse Aí você diz Se não faz por mim Mas ele faz pela mãe dele Aí te dá uma ilha E você diz Se ele não faz por mim Também não vou deixar fazer Pela mãe dele Teu pai não faz por você O que faz pelo teu irmão Aí te dá uma ilha E você oprime teu pai Se ele não faz por mim O que eu quero Também não vai fazer Pelo meu irmão E Deus tá dizendo Deixa ele dar o que ele tem Cada um dá o que tem Pra quem quer Ei Talvez você quer pregar E ainda não pode Mas você tem um ensinamento De quem tá pregando Precisa Aí você diz Se não é pra eu pregar Também não vou dar essa revelação Pregador não Deus tá dizendo Dá o que você tem Enquanto você não tem Dá Irmão Irmão Tem gente Ei, ei, ei Tem gente que não pode ir Mas pode indicar Mas porque ele não vai Também não indica Tem gente que não pode entrar Porque não está autorizado Mas conhece quem tá lá dentro E pode botar quem quer entrar Mas não bota Porque ele diz Se eu não vou Ninguém vai também Só que Deus está dizendo Através dessa filosofia de Adão Deus está dizendo Que no plano dele O que é que comporta Sacrifício de benevolência Como assim irmã Camila Eu dou pro outro Mesmo que eu ainda não tenha O que eu quero Deus não está te colocando Pra ser recalcado Deus não está te colocando Pra ser Ser desmerecido Desprestigiado Deus está dizendo Cada um dá o que tem Independente do que o impenho Deus está dizendo O que você puder fazer Faça Se seu marido faz algo Pela sua mãe Que não faz por você Para de deixar ele fazer o bem pra ela Se deixando de fazer o bem pra ela Ele fizesse pra você Tava bom Mas não Ele não vai fazer por ele Ele vai fazer por você Deus está dizendo Então deixa ele fazer Alguma coisa E Adão continua fazendo E Deus está olhando aquilo A Bíblia diz que Enquanto ele trabalha Porque essa história De que o homem Só passou a trabalhar Depois que caiu É mentira O homem já agia Escute isso Caminhando nessa Nessa condição Não tenho o que eu quero Mas não vou deixar De dar aos outros O que os outros Têm em mim Ei Vai ver Tem gente que não tem A resposta que você precisa Mas você é a resposta De quem está clamando E ele continua trabalhando E agora trabalhando Pastor A Bíblia diz que Deus começa a procurar Todavia Não se achava Para ele Alguém que lhe fosse Idônea Olhe pra cá E eu encerro No último tópico Desta mensagem Não perca essa revelação Por nada Adão Não compromete O plano de Deus Por causa de uma necessidade Há uma advertência Para caminhar Uma vida de plenitude Qual? Não comprometer O plano Por causa de uma necessidade O que é necessidade? Necessidade é vontade Ao avesso O que é necessidade? Necessidade é vontade Ao inverso É vontade De ter algo que eu não posso E ser possuído Por aquele desejo O nome disso é Necessidade Adão tem uma necessidade Já pensou Se em meio a essa necessidade Adão olhasse para O chimpanzé Que segundo a cultura Darwinista E a ciência de Darwin Até um ano atrás Era o animal Que mais se aproximava Da tipologia Do nosso DNA 99% De semelhança Já pensou Se ele vai nessa onda E ele olha para a chimpanzé E ele pensa Tem cabeça Eu também tenho Membros superiores Eu também tenho Escandalize não Ouça isso Membros inferiores Eu também tenho Tem capacidade de raciocínio Eu também tenho Capacidade de imitação Eu também tenho Capacidade de sociedade Eu também tenho Já pensou Se por não ter Aquilo que ele precisa Ele se adequa Ao que ele pode Sabe o que Deus está dizendo? Não comprometa o plano Por uma necessidade Quando a Bíblia diz Que todavia Não se achava Para Adão Uma mulher Que estivesse idônea Que fosse idônea A Bíblia está dizendo Todavia Não se achava Para Adão Alguém que fosse A sua altura Diga A sua altura Sabe o que Deus está dizendo? Não se rebaixe A coisas que não estão Na sua altura Por causa de uma necessidade Não se rebaixe A coisas que não São do seu nível Por causa de uma necessidade Sabe o que Deus está dizendo? Não desça do salto Por causa de coisas Que não estão Na sua altura Sabe o que Deus está dizendo? Não comprometa As suas palavras Com coisas que não Estão na sua altura Irmã Camila Mas eu preciso Vou te dar um exemplo Agora do que é vontade Vontade é uma coisinha Que dá e passa Você só precisa aprender A superar Irmã Camila Eu não como giló Quem não come giló De jeito nenhum Levanta a mão E no caso de gente Aqui que não come giló Não come giló Sabe quem não come giló Porque tem chuchu Não come giló Porque tem abobrinha Não come giló Porque tem beterraba Não come giló Porque tem batata Não come giló Porque tem arroz Não come giló Porque tem feijão Não come giló Porque tem ovo Não come giló Porque tem picanha Não come giló Porque tem boiaba Porque tem melancia Não come giló Porque tem uma infinidade De outras coisas Que substituem O giló Agora coloca essas pessoas Não come giló Não come giló Não come giló Bate ele no meio Deixe ele amarguinho Coloca no deserto Vocês que levantaram a mão Fala a verdade Come giló Não 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 come por causa da necessidade O que que eu quero dizer com isso? A necessidade compromete a nossa estrutura A gente olha para um vizinho Que a gente piga Que é o único que tem carro na rua E a gente diz Nunca mais eu falo contigo Mas se teu filho tomar um tiro E só tiver 10 minutos de carro Para chegar até o hospital Você fala com ele ou não fala? Pede ajuda a ele ou não pede? Pede arreba ou não pede? Pede desculpa até sem ter feito nada ou não pede? Por quê? Porque a necessidade compromete a nossa estrutura Só que o que Deus está dizendo é Não comprometa a sua estrutura Acerca das coisas que só eu posso dar Ei, você pode se comprometer Com o que pode ser substituído Mas não pode se comprometer Com o que te rebaixa Eu vou repetir Quem não come giló Substitui com chuchu Quem não fala com o vizinho Dependendo da necessidade É a vida do filho que é mais importante Então deixa a desavença para lá Sabe o que Deus está dizendo? Comprometa-se quando coisas mais importantes Estiverem em questão Mas não se rebaixe Quando coisas tão uniformes Estiverem em questão O que Deus está dizendo é Não tem assim Lá na horizontal Faz assim com a sua mão Para você não esquecer esse dia Faz assim Não tem assim Quando não tiver assim Você não pode ser Você só pode subir Tem gente que já entendeu O que já entendeu Está dando glória Deus está dizendo Quando não tiver assim Não faça assim Faça assim O que não tiver na horizontal Espere na vertical Mas não desça Eu vou falar no corpo macho Porque eu não sei falar de outro jeito Se você é mulher de Deus E está solteira Não se comprometa Qualquer bonitão se envergonha Por causa de uma necessidade É melhor ficar sozinha Esperando o Senhor Do que descer o nível Que não é seu Se você é mulher de Deus Se você está esperando No Senhor Não vire amante Deus está guardando a tua pureza E vai te dar um casamento Mas não se torne mulher De quem já tem dono Por causa de uma necessidade Jovem não trafica Por causa de uma necessidade Mulher não rouba leite Por causa de uma necessidade Irmã, mas é pra dar pro meu filho É uma atitude nobre Dobre o joelho Porque é noite na meia-noite O meu Deus Vai te dar provisão Não comprometa o plano Não comprometa o plano Levante a sua mão Estou sentindo Autorização de Deus Para profetizar Vire a sua mão para o lado E pra disso Não comprometa o plano Não comprometa o plano Abre a boca e diga isso Não comprometa o plano Jovens aqui Lutando contra vícios Práticas Que inflamam os seus hormônios Por causa de uma necessidade Deus está dizendo Quando isso acontecer Não há não Quando isso acontecer Abre o chuveiro Na temperatura mais gelada E se enfia lá embaixo Não comprometa o plano Não comprometa o plano O plano que Deus tem na tua vida Não dá abertura Para a santidade O plano que Deus tem na tua vida Não cabe rebaixamento O plano que Deus tem na sua vida Não cabe em você ser humilhada Pelo homem O pedaço de Cama na sua Tem jovens e adolescentes aqui Que na hora do recreio Na hora do tempo Porque no meu tempo era recreio Agora é tempo Para não ficar sozinho Quem já ficou sozinho Sabe do que eu estou falando Não é bom que o homem esteja sozinho Sabe por que Deus disse isso? Porque é horrível ficar sozinho E eu não sabia Nem Deus é sozinho Você sabia? Nem Deus Tem gente que está aqui Que está passando por um momento de solidão Jovens na faculdade Na hora do recreio Ficam sozinhos Adolescentes e até crianças Ficam sozinhas Porque você sabia Que filho de ímã Que filho de ímã pode ser cruel Sabia? Sozinhos E aí sempre vem um grupo Para nos agregar Só que eles querem moldar E eles dizem assim Fala o que a gente fala E você entra no grupo Porque a sociedade Precisa andar por padrões E você só anda dentro de um grupo Que atende os padrões daquela sociedade E alguém diz Fala o que a gente fala E você entra no nosso grupo Veste o que a gente veste E você entra no nosso grupo Usa o que a gente usa E você entra no nosso grupo Fuma o que a gente fuma E você entra no nosso grupo Faz o que a gente faz E você entra no nosso grupo E no afano de preencher Uma necessidade de solidão Porque o ser humano É carente de presença A gente usa A gente fala A gente faz A gente se deturpa E no final quando alguém chama a nossa atenção e diz O que você está fazendo aí? Você vai dizer, eles me aceitaram Mas eles não te aceitaram Porque se eles quisessem você Te aceitavam do jeito que você é Eles fizeram você se transformar em outra pessoa Que você não era para ser aceito Não aceitam você Tentam transformar você Mas o que o Senhor Jesus diz E é o que a pregação do Evangelho diz Não vos conformeis com este mundo Mas transformai-vos Pela renovação do vosso entendimento Se você não tem o que você quer Não se adeque ao que você precisa Espere em mim, Senhor Não comprometa o plano de Deus Deus tem um casamento para você Não comprometa o plano de Deus Deus tem uma família para você Não comprometa o plano de Deus Irmã, mas eu estou sozinha Não comprometa o plano de Deus Irmã, eu tenho Deus falou que tem o ministério Deus falou que tem o ministério do louvor Deus falou que tem o ministério da pregação da palavra Deus falou que tem o ministério da finança Quanta gente fazendo tanta coisa errada Comprometendo o plano de Deus Por causa de uma necessidade Canta e grava a música de qualquer pessoa De qualquer lugar Para poder gravar um CD E aí quando chega o CD Está na banca, mas não vende nada Só porque comprometeu o plano de Deus Por causa de uma necessidade Tanto pregadão inventando mensagem Oh meu Deus do céu Ainda quer subir o público E bater em mim na alinhão Dizendo que vender o ministério É cobrar cachê Dizendo que vender o ministério É cobrar oferta Dizendo que vender o ministério É mandar DVD Para acertar no dia Dizendo que vender o ministério É pedir um hotel Em um lugar para ficar Pois Deus dos primórdios do tempo O autor da carta aos hebreus Vai dizer Que assim os hospedores em Israel Faziam recebendo os andes Vender o ministério É ganhar oferta Vender o ministério Não é gravar DVD Vender o ministério Não é cobrar para cantar Vender o ministério É olhar para a tribuna Que está atrás de mim E mudar mensagem Para agradar pastor Vender o ministério É mudar o louvor Para agradar quem vou vir Vender o ministério É pregar a favor do divórcio Para não desagradar pastor Que já teve 30 mulheres Vender o ministério É subir em cima Glotar Para dizer que pode O que não pode Só para o povo dar glória E sentir a presença de Deus Sabe o que Deus está dizendo? É ter um plano para sua vida Mas não foi prometo a ele Foi essa O que Deus te mandou fazer Ele é doce Suia É camanto E de obedece E o que ele pensava Que não podia ter Estava tão longe Deus fez por ele A Bíblia diz que Eva Foi tirada da costela Da costela de quem, gente? Da costela de quem? Interessante Que ela não estava assim A Bíblia diz que procurava Mas não se achava Procurava Mas não se achava Houve uma procura Mas não se achou Sabe por quê? Porque se procurou Do lado de fora Aquilo que estava Do lado de? Sabe o que Deus está dizendo? Pare de olhar Para o lado de fora Aquilo que eu já coloquei Do lado de? Dentro Tudo o que você mais deseja Não está distante Quanto você pensa Olhe para cá E eu concluo Todos os projetos Deseiros e aspirações Que até você tenta abandonar E você diz Você é grande demais Tem gente aqui Que está tentando esquecer Do que Deus te faz lembrar Todo dia Tem gente aqui Que recebeu da parte de Deus Uma promessa Tem gente aqui Que já tem um plano de Deus Deus já falou Como vai fazer Deus já disse De que jeito vai fazer Mas é algo tão grandioso Que você olha Para o lado todo E não tem como Você olha para a direita E diz Não tem aqui Olha para a esquerda E diz Não tem aqui Aí você pensa Deus vai preparar No céu E vai descer Mas ele para mim Não prepara Aí você tenta Abandonar Você tenta esquecer Mas ele te faz Lembrar todo dia E até quando você Vem para o culto E você diz assim Senhor Eu vou continuar te adorando Mas não precisa se preocupar Com isso não Aí Deus usa um vaso Coloca a mão no teu ombro E diz Eu sou fiel Sabe por que Que a gente não acha? Porque a gente procura Do lado de fora Coisas que precisam acontecer Do lado de? Dentro Ei Está dentro de mim Mas por que Que não existe Irmã Camila? Porque está dentro de mim Mas só Deus pode trazer Escute Sabe onde está Aquele carro que você quer? Dentro de você Não está na concessionária não Sabe onde está A libertação do seu esposo? Não está lá na casa dele Agora sentado Vendo televisão não Está dentro de você A Bíblia vai dizer Que aquela mulher Do fluxo de sangue Saiu de casa e disse assim Se eu tão somente Tocar na hora Das suas vestes Serei curada Responda pra mim Foi a veste de Jesus Que curou ela? Será a veste de Jesus? Se fosse a veste de Jesus Que curasse no passo de mágica Todo mundo que tocava Tinha que ser? Todo mundo que tocava Tinha que ser? E a Bíblia diz Marcos capítulo 5 Versículo 24 Que naquele dia Uma multidão O espremia E o comprimia Então se fosse a veste Todo mundo que tocava Tinha que ser? Curada Mas aquela mulher Não era doutrina Não era ensinamento Não era pregação Ninguém ensinou A Bíblia diz Que ela produziu Consigo mesmo A Bíblia diz Porque falava consigo Se eu tão somente tocar Na orla das suas vestes Curarei E quando ela tocou E foi mais um esmarrão Do que um toque Quando ela esmarrou E tocou na orla das vestes A Bíblia diz que ela foi Curada Por que que isso aconteceu? Porque a veste curava? Não Mas porque ela já tinha recebido Aquela cura onde? Do lado de dentro Irmã Mas por que que ela só aconteceu Do lado de fora? Porque as coisas só se desenrolam Na minha vida Quando eu evidencio O que acontece do lado de dentro Não basta dizer Que está do lado de dentro E não evidenciar do lado de fora Mas o que curou Não foi a veste Não, não foi a veste Mas a veste evidenciou Uma cura que já tinha começado Do lado de dentro Não era isso Que faziam os enfermos? Eles diziam assim Nos coloquem A sombra dos apóstolos Quem foi que disse Que sombra dos apóstolos Não curava? E era a sombra que curava? Porque se curasse Todo dia que eles levantassem Alguém se colocava Retaguarda para ser curado Mas não era o que acontecia A Bíblia diz que Os próprios enfermos Dada a virtude Com que a igreja Exercia poder Eles pensavam consigo Se não der tempo Da gente falar com eles Só me coloca na sombra Que eu vou ser curada E a Bíblia diz que Muitos enfermos foram? Foram todos Ou foram muitos? Muitos Mas não foram todos Sabe por quê? Era só quem tinha capacidade De fazer as coisas acontecerem Primeiro do lado de Dentro Sabe o que Deus está dizendo? O que você quer que aconteça O teu mal É que você espera acontecer Do lado de fora Para você crer Do lado de dentro Deus está dizendo Comece a fazer acontecer Do lado de dentro Que eu evidencio do lado de fora Ei, ei, ei Bota a mãozinha na cabeça E diz Tem que acontecer do lado de dentro Ó, ó Fé Não é uma luz Que vem do céu E entra na minha mente não Sabe o que é fé? É aquela mulher Que quando acabar o culto aqui Vai ter que pegar Às vezes o marido Num boteco E junto com uma outra Irmã de oração Que está um pouquinho Mais desligada Vai dizer assim Rapaz Bota esse marido Para fora de casa Esse homem só te atormenta Isso é um bêbado Aí você diz assim Isso é um pastor Rapaz Que pastor Isso é um bêbado Não está vendo a garrafa de cerveja Na mão dele? Que garrafa? Quando eu olho na mão dele Eu só vejo uma bíblia de estudo Para ele derrubar Aí alguém diz Você está maluco Do lado de fora Ele está bêbado Do lado de fora Ele tem uma cerveja Mas do lado de dentro Ele já está de gravata Do lado de dentro Ele já está de perna Do lado de dentro Ele já está de búbola Do lado de dentro Ele já está no público Do lado de dentro Ele já pega Do lado de dentro Ele já canta Deus está dizendo Comece a fazer as coisas Acontecerem Do lado de dentro Tua filha está com uma saia De dois dedos Um topo com a barriga para fora E alguém diz Essa menina é da prostituição E você diz Essa menina é de Jesus Mas diz Jesus Sentada na garupa das motos De cada dia Aí alguém diz Bota essa menina para fora de casa Não posso Porque não posso Isso é uma missionária Missionária com um short Desse tamanho Que short? É E sabe o que Deus está dizendo? No populacho Dá de doida Dá de maluco Dá de doido Irmão Mas isso é loucura Mas quando o homem Disse que é loucura É poder de Deus É poder de Deus Fica de perna E teu lugar No salto de glória Fica de perna Irmão Teu filho Teu marido Isso é um viciado Rapaz Viciado? Ei Esse dia eu recebi um testemunho De uma mensagem que eu preguei Que não foi essa Mas que falava algo parecido com isso Agora no final Acho que eu preguei essa mensagem na sede Vai que acontece De Jacó Preguei, não foi? Pois uma irmã me procurou E contou um testemunho Em dado momento da mensagem Eu digo assim Compre uma gravata Vai que acontece Compre um terno Vai que acontece Tem uma semana Uma irmã me procurou E disse assim Mano, aquele dia Eu comprei uma gravata Eu comprei um terno Pra um homem que tá careca De vomitar no meu pé De tanto beber Meu marido é viciado E ela subiu no púlpito Depois que eu preguei E ela disse Naquele dia que você disse Vai que acontece Eu fui na companhia do terno E comprei a gravata Mais bonita que tinha Comprei um terno Uma calça Uma camisa E guardei E comprei a bíblia também Ela disse assim É uma pena que a irmã Não vai poder estar aqui amanhã Porque amanhã Ele tá aqui no púlpito Foi consagrado A presbítero Essa semana Quando eu olhei pra aquela mulher Me deu vontade de falar O que Jesus disse Pra mulher do fluxo de sangue Filha Grande é a tua fé O que Jesus disse Pra cananeia Mulher Grande é a tua fé Eu quero poder Daqui a um ano Ou menos Depende da tua fé Poder voltar aqui E dizer pra você Filha Grande foi a tua Fé Mas pra quem Que eu vou dizer isso Pra quem faz as coisas Acontecerem do lado de Eu vou dar uma palavra Aqui pra homem e mulher Tem gente aqui Que se imagina Dirigindo carro Mas não tem dinheiro Pra pagar a prova E parou de se imaginar Porque não tem dinheiro Pra pagar a prova E Deus tá dizendo Eu não te chamei Pra pagar a prova Eu te chamei pra imaginar Continua segurando o volante Autoescola Tem gente aqui que disse Ó Eu já tô velha demais Pra tirar carteira E o senhor falou Eu não perguntei quantos anos você tem Eu disse que eu vou te dar um carro Ei, tem mulher aqui que lava a louça Com a cozinha com o telhado Que já tá de mofo Tem nojo de tomar banho No próprio banheiro Mas quando entra no chuveiro Se imagina naquele piso Você manata o antiderrapante Que você imagina Com aquele banheiro Aquele espelho Aquela penteadena Aqueles produtos da natura Porque crente adora coisa Da avó e da natura Tudo na bancada Aí você olha praquilo E alguém olhava pra você E ficava pensando Ah, mas mamãe tá doida Olha só Vou entrar no meu banheiro Luxuoso Na minha sala Maravilhosa O novo Tudo pipocando na parede Aí você diz Minha sala linda Pega aquele sofá Que tá sendo sustentado Com um tijolo lá embaixo E diz Esse sofá lindo E aí os filhos pensam Mamãe tá maluca Mamãe tá doida Mas é porque Quando você entra naquela casa Você não vê ela Do lado de fora Você vê ela Do lado de dentro Tem gente aqui Que tinha a cozinha A mais feia do mundo Deus bradou Que o material de construção Chegou Quem não tinha dinheiro Pagou O piso tá no lugar Pia tá no lugar Geladeira tá no lugar O fogão foi ele que deu Eu tô falando de coisas simples Porque Deus se revela Nas coisas simples Sabe o que Deus está dizendo? Lembra Quantas coisas você imaginou Do lado de dentro Que eu trouxe Para o lado de fora Carabias A Bíblia diz que Deus Coloca a mão Em estado de sono profundo Sabe o que Deus está dizendo? Vai dormir meu filho Vai dormir Porque o que eu vou fazer Eu não preciso Da sua cooperação Ei Quando Deus manda você dormir Ele está te dispensando Você me desculpa Eu não sei se era Que você queria ouvir Porque talvez Teve gente aqui Que entrou nessa noite Dizendo Deus me dá uma resposta Porque eu vou lá E vou falar Deus me dá uma palavra Porque eu vou lá E vou fazer E Deus está dizendo Você não vai pra lugar Ele não vai pra casa E dorme Porque eu vou fazer Eu vou trazer pra fora Aquilo que está dentro Vai pegando com carinho Na mão do irmão Que está ao seu lado Vai fazendo uma dupla De oração com ele De dois em dois Dois em dois Dois em dois Não há agilidade Dois em dois Vira de frente Não é pra ficar de lado É pra virar de frente De dois em dois Se não der dois Aí faz três Mas que ninguém esteja em quatro Oh aleluia Saia do seu lugar Se você está sozinha E procure alguém Movimente-se 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 Essa moça aqui está sozinha Procura alguém Catuca ela aí Procura alguém Procura alguém Saia do seu lugar E procura alguém Oh aleluia Filha procura alguém Crede em Deus E estarei seguros Crede nos seus profetas E prosperareis Isso Isso aí Aleluia Como é que termina A história de Adão Como é que termina A história De Deus para o homem Plenitude A Bíblia diz que Eva É extraída da sua costela E ele diz Esta afinal É o ócio dos meus ossos E carne da minha carne Pegue na mão desse irmão E diga pra ele No final Diga No final Você Terminará Satisfeito Bota um sorriso no rosto Olha no olho dele De satisfeito Como é que começa essa história Fica de mão Nada com ele Que ainda não acabou não Segura a mão dele Segura a mão dele Isso Isso Ei Começa a história Dizendo que não está bom Não é bom Que o homem esteja só Tem gente que entrou hoje aqui E se a gente perguntasse Como é que você está Você ia dizer Não está bom Só que se não está bom É porque ainda não acabou Porque tudo que Deus faz É Bom Quem foi que colocou Adão Quem foi que colocou Adão sozinho Quem foi que colocou Adão sozinho Quem fez primeiro ele E depois a mulher Então se a coisa não estava boa Era responsabilidade de quem Só que Deus não é hipócrita Deus está dizendo Foi eu que te coloquei nessa condição E não está boa Mas não é porque eu não sou bom É porque eu ainda não terminei Porque quando eu acabar Você vai ver que tudo que eu faço é bom Deus está dizendo Ainda não está bom Só porque eu não acabei No caminho eu estou chorando Deus está dizendo Eu ainda não acabei No caminho eu estou sofrendo Deus está dizendo Eu ainda não acabei No caminho eu estou angustiado Deus está dizendo Eu ainda não acabei Porque quando eu terminar Vai ter culto de ação de graça Quando eu terminar A igreja vai entrar louvando Quando eu terminar Você vai entrar cantando Quando eu terminar Você vai dizer Deus é bom Quando eu terminar Você vai pedir Oportunidade no culto Pra falar do que Deus fez Eu ainda não acabei Eu ainda não acabei Começa a orar com esse crente Começa a orar Fecha os teus olhos Fecha os teus olhos Começa a pedir Deus Dá força Dá força pra esse crente Dá graça, Senhor Não deixa ele comprometer o plano Não fecha o olho de oração com ele Ele ama Adoração com ele Fecha o olho de oração com ele Vai orando Vai orando Se Deus colocar uma palavra na tua boca Entrega, meu filho Aí fora Vai orando Povo do Pelão Vai orando Segura a mão do irmão Que está ao seu lado E vai orando Levanta do teu lugar Coloca a mão na mão desse irmão E comece a orar Comece a orar Deus vai responder com fogo Deus vai responder com vitória Deus vai responder com o remover Deus vai responder com o batismo Deus vai responder